Música GAP do 9º Batalhão recebeu uma denúncia anônima de tráfico de entorpecente no bairro Construmat, em Varzé Grande. O grupo de inteligência, então, do 9º Batalhão trabalhou essa informação. No início da noite desta terça-feira, a polícia chegou no local. Tinha quatro homens, dois correram e pularam o muro. E dois, a polícia conseguiu, então, fazer aí o acompanhamento e prendê-los com esta droga que você vê agora no CISC, Parque do Lago, em Varzé Grande. Música O grupo de apoio, ele conta com as denúncias, né? Todos os dias chegam diversas denúncias, a gente faz contato com a nossa equipe de inteligência. E aí, após os monitoramentos, é possível fazer as prisões. Sim, um deles, sim, já possui passagem criminal pelo crime de tráfico. O outro, ele é de outro estado, não foi possível fazer a checagem de outro estado. Aqui no nosso, não consta ainda. Foi constatado aí, várias pessoas entrando e saindo dessa localidade, inclusive, visto aí a venda efetiva, recebendo dinheiro, passando algo similar a entorpecente. É, fez contato com a nossa equipe, a gente foi até a residência. O GAP não para, não desiste das ocorrências, por mais que, às vezes, seja o tráfico formiguinha, mas é esse aí que assola a nossa sociedade e faz o serviço rotineiramente. Todos os dias faz detenções suspeitas com essa mesma prática de crime. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Waldir Migmarans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.